A Revolução Industrial ocorre na Inglaterra, inicialmente, por uma série de conjunções de fatores. Primeiro, a Inglaterra já havia passado por sua Revolução Liberal-Burguesa, consolidada na Bill of Rights de 1689, após a Revolução Gloriosa. Além disso, a Inglaterra tinha um modelo agrícola capitalista, baseado na questão dos cercamentos, que, além de permitir um acúmulo de capital que seria depois reinvestido na sua própria industrialização, fez com que parte da população rural fosse para as cidades onde se transformariam nos operários, no proletariado. Além disso, as políticas protecionistas dos Navigation Acts permitiam que a Inglaterra tivesse uma posição mercantil extremamente forte, uma posição comercial que também centralizasse o capital na ilha britânica, que era, então, investido na industrialização do país. Finalmente, parte dessa Revolução Liberal-Burguesa estabeleceu o Banco Central da Inglaterra, que foi o fiador dessa industrialização. E, além disso, a Inglaterra, por ser uma ilha rica em recursos naturais para a sua industrialização, como carvão mineral e florestas a serem utilizadas, ela, por ser uma ilha, ficou isolada dos conflitos no continente que assolaram a Europa por 300 anos, deixando uma mortandade de milhões e uma grande distribuição material. A preservação da sociedade e da economia britânica desses conflitos vai fazer com que essa economia seja ainda mais desenvolvida e, por isso, a Primeira Revolução Industrial ocorre nas ilhas britânicas. A Primeira Revolução Industrial é restrita à Inglaterra, baseada principalmente na indústria têxtil, e tem como sua principal força motriz o vapor, substituindo antigas manufaturas por um novo processo industrial de produção que reduz preços e permite o consumo. Já a Segunda Revolução Industrial, ela se expande por toda a Europa, pelos Estados Unidos e também pelo Japão, pós-restauração Meiji em 1868. Além disso, a Segunda Revolução Industrial, ela é muito mais diversa e muito mais ampla. Ela não terá apenas uma matriz energética, terá, além do vapor, por exemplo, a energia elétrica e também o início do uso do petróleo, assim como de outros derivados sintéticos do petróleo como lubrificantes para, justamente, a industrialização. A indústria química, a metalurgia pesada, também serão presentes na Segunda Revolução Industrial, gerando, então, uma maior produção de uma variedade maior de produtos em mercados também maiores e mais abrangentes. Finalmente, com a Segunda Revolução Industrial, nós teremos o pensamento científico levado ao modo de produção, com a racionalização dos modos de produção e o desenvolvimento de novos e melhores meios de produção, como, por exemplo, o taylorismo e, posteriormente, o fordismo. Com a Revolução Industrial, nós temos o desenvolvimento, o surgimento, melhor dizendo, de uma nova camada demográfica, uma camada pobre, urbana e industrial, os operários, o que se convencionou a chamar de proletariado. Inicialmente restrito à Inglaterra, quando essa nova demografia se expandir para o restante da Europa, para, basicamente, todos os países europeus, nós teremos a junção dessas bandeiras trabalhistas, desses trabalhadores, com bandeiras locais, como, por exemplo, a autodeterminação dos povos dentro do Império Austríaco. E, dessa nova demografia que surge da população urbana, surgem os primeiros sindicatos, os primeiros movimentos anarquistas e os primeiros movimentos socialistas. Será justamente no período da Segunda Revolução Industrial que nós teremos, por exemplo, a formulação da magnum opus do filósofo alemão Karl Marx, O Capital, na qual essa nova população terá suas próprias demandas, sua própria articulação e sua própria importância econômica. E, dessa nova população terá sua própria importância econômica. E, dessa nova população terá sua própria importância econômica. E, dessa nova população terá sua própria importância econômica. Obrigado.